Eu não tenho dúvida de que os estudantes que estarão participando do Enem 2016 e pais de alunos terão um papel muito relevante no convencimento de que eles não podem ser impedidos de submeter a uma prova do Enem por conta de um protesto que a rigor penaliza os próprios colegas. Eu acho que o bom senso deve prevalecer fazendo com que os jovens permitam que outros colegas se submetam à prova do Enem sem que a sua ocupação, o seu manifesto político e o seu protesto atrapalhe a vida de milhares de jovens em todo o país.